Música Me parece que está perto, mas não está tão perto. Duro, hein? Está duro, está duro. Estamos tomando couro, mas estamos indo. Música Foi só isso aí para cima hoje? Algum de um mosquetão daqui? Onde nós estamos aí? No recanto. Valeu, Tom. Show de bola. Um destruído. Massa. Música É, café da manhã. Deixa eu mostrar meu café da manhã aqui, ó. Café da manhã. Uma goiaba e uma cenoura para... Trrrrr Música É, é isso aí. Música 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 Voltamos Voltamos Onde a gente parou Vamos 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 Japa Zaya Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL